Meu amor, você é o meu último pensamento antes de dormir. É o nome que ecoa em minha mente como a saudade mais doce, porém também dolorosa. Cada noite é como se meu coração se lembrasse de você e me puxasse para o passado, para os momentos em que certamente passam em minha mente tendo você como protagonista. Mesmo que estejamos distantes um do outro, sua presença permanece forte em minha vida. É como se você tivesse deixado uma marca em meu coração, uma lembrança que nunca desaparecerá. E assim, toda noite, eu me deito pensando em você, permitindo que a saudade me envolva e me console porque pelo menos em meus sonhos, eu ainda posso estar ao seu lado. A espera por você pode ser longa, mas é uma espera que vale a pena. Eu aprendi a conviver com a saudade absurda que sinto de você, pois sei que no final, tudo se tornará insignificante quando estivermos juntos, meu amor. É como se cada segundo de espera se transformasse em uma promessa de um futuro melhor, uma certeza de que nosso amor é forte o suficiente para esperar o tempo que necessário for. Eu guardo em meu coração a certeza de que cada dia de espera vale a pena, pois logo, logo estaremos juntos, compartilhando nossos sonhos e construindo um futuro feliz. Por você, eu espero o tempo que for necessário, pois sei que nossa felicidade será recompensada no final. Dizem que a saudade é um sentimento inevitável quando estamos longe de quem amamos. E quando essa saudade persiste, mesmo depois de tanto tempo, é sinal de que o amor sempre permanecerá em nosso coração. É como se cada lembrança e cada momento compartilhado se transformasse numa marca em nosso coração de fato, uma prova de fato, uma prova de que o amor é real e duradouro, mesmo quando a distância parece insuperável, o amor é capaz de vencer todas as barreiras para manter a chama acesa da paixão. E assim, a saudade se torna uma forma de alimentar esse amor, de mantê-lo vivo e presente em nossas vidas, porque no final das contas, o amor é a única coisa que realmente importa e que é capaz de transceder todas as fronteiras. Nosso amor é verdadeiro e ele, meu bem, não se abala com a falta de contato físico. Não é apenas o carinho e os beijos que o alimentam, mas sim a força e a coragem para suportar a renúncia e a distância. É fácil amar quando se tem tudo ao alcance, né? Mas é preciso verdadeira devoção para manter a chama acesa na ausência. O amor não é apenas uma emoção, é uma escolha diária de compromisso e fidelidade. Por isso eu te amo verdadeiramente, meu bem. Assim a saudade é apenas um pequeno obstáculo no caminho para nossa felicidade eterna. Então, meu amor, eu te peço, promete, vai, que em breve nos encontraremos. Promete que essa distância não irá nos separar e que nada poderá nos afastar um do outro. Promete que o tempo e a saudade não irão abalar nossos sentimentos e que a nossa conexão só irá se fortalecer, pois quando se ama de verdade, meu bem, não tem distância que possa vencer o amor que nos une. Então prometa, meu amor, que sempre lutaremos para manter nossa paixão e a nossa união assim fortalecida, que o nosso amor continuará crescendo, mesmo que não estejamos pertinho um do outro fisicamente. A distância, a saudade e a sua falta me fazem perceber que eu te amo ainda mais. Cada dia que passa, longe de você, meu coração se enche de mais amor e saudade. A falta que sinto de estar ao seu lado apenas reforça a certeza de que você é a mulher que eu quero ter ao meu lado para sempre. Mesmo que a distância seja grande, meu bem, sei que nosso amor, ele é maior e mais forte que tudo, pois quando finalmente pudermos estar juntos, nosso amor será ainda mais intenso e verdadeiro, pois o amor que sentimos um pelo outro, ele é forte, meu bem, e vai prevalecer. A saudade, ela pode ser uma sensação difícil de lidar, mas jamais será capaz de vencer esse nosso grande amor. Por mais que a distância nos separe, o amor que sentimos um pelo outro é mais forte e verdadeiro e todos os dias ele se alimenta com a chama da esperança de ter você em meus braços. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas saiba, meu bem, que o amor verdadeiro permanecerá sempre presente em nossos corações, pois esse amor ele é capaz de tudo e eu te amo, te amo por toda a vida, como o meu coração anseia por sua presença, meu bem, como eu desejo sentir o calor do seu abraço e poder olhar nos seus olhos, enquanto te digo o quanto eu te amo. Estar longe de você é como um veneno que corrói a minha alma, que me deixa vazio e incompleto. Por isso eu anseio pelo dia em que poderei estar perto de você e matar toda a saudade que eu sinto. Esta é a minha forma de dizer que estou morrendo de saudade de você o tempo todo, pois simplesmente eu sou apaixonado por você, meu bem. É você, o meu grande e verdadeiro amor, a mulher da minha vida. Receba milhões de abraços e beijinhos que eu te mando com todo carinho nesta mensagem de amor. Espero que ela tenha tocado o seu coração e matado um pouco mais a saudade que você sente de mim. Confira sua inscrição em nosso canal, deixe aquele joinha gostoso e um comentário maroto nos comentários, meu bem, uma mensagem nos comentários. Você entendeu, meu amor? Abre seu coração pra mim, vai. Um beijo do seu mineirinho apaixonado. Um beijo do seu mineirinho apaixonado.